A União Europeia aprovou nesta sexta-feira as diretrizes da próxima política agrícola comum do bloco, a chamada PAC. A reforma adota regras mais rígidas para atender os desafios ambientais e climáticos, mesmo assim sofre críticas de ONGs por considerá-las insuficientes. Os três documentos que constituem a base da próxima PAC foram aprovados, embora houvesse um clima de incerteza durante o dia sobre a orientação dos principais blocos políticos. Agora, os legisladores deverão negociar com os países membros a aplicação da norma a partir de 2023.